Na verdade, o grande problema é que a CCR, para tentar burlar o licenciamento municipal, ela vai licenciar pelo Estado, que não pede compensação, quando pede compensação vai para fora do município, do impacto. Então, é óbvio que se é necessário eventualmente fazer uma supressão de vegetação, é importante que o município avalie se aquilo integra a estratégia do município e quais serão as compensações, se não há alternativa. Então, óbvio que isso é revoltante, até porque o bambuzal para nós é um símbolo da cidade. Todo mundo que visita a cidade fala do bambuzal, conhece o bambuzal e, sem dúvida nenhuma, a gente não podia ficar observando o governo do Estado cometer esse crime.